Ribeirão Rodeo Music 2013 Tempo da competidora 14, 5, 5, 8 Convido a grande campeã, Isis Marques é campeã do Super Horse 3 Tambores Brasil Pode aplaudir galera Pode aplaudir Ribeirão, a competidora campeã da etapa Super Horse 3 Tambores Ribeirão Preto Agora a Lini Lima vai fazer a entrega, vai fazer a premiação As grandes campeãs aqui do Ribeirão Rodeo Music no ano de 2013 Terceira colocada, Viviane Gratão, ela que representa a cidade de Catalão no estado de Goiás Pode aplaudir A Lini também fazendo a entrega, a vice campeã Daiane Sudário Ela que é bicampeã brasileira do Super Horse 3 Tambores Brasil A vice campeã em Ribeirão Preto no ano de 2013 Pode aplaudir Ribeirão Itali a grande campeã, Isis Marques de Santa Rita do Passa 4 A grande campeã do Super Horse 3 Tambores Brasil Etapa de Ribeirão Preto no ano de 2013 O charme e elegância da mulher brasileira Mais uma vez na arena de Ribeirão Pode aplaudir Super Horse 3 Tambores Brasil Ou ficou gostou Guia Ou ficou gostou Guia Laurence também